Oi, galera! Tudo bem? Tavam com saudades? Hoje é dia de festa! Hoje é dia de Party Pop Tines! Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu sempre adorei festa, principalmente quando tem alguma surpresa. E com os poppers surpresa, Party Pop Tines, a festa é garantida. E a surpresa também. Emma, Lily, Sofia, Chloe, Zoe, Riley, Mia ou Ava. Qualquer uma delas podem aparecer pra festa. E depois de estourar o seu popper, você pode usar os confetes como adesivo. Beleza, então bora abrir aqui o nosso popper. Primeiro você vai destacar aqui, ó, nessa parte aqui. E aí você já vai abrindo. Aí agora, aqui, ó, já vem o manual de instruções indicando como que você vai fazer pra abrir o seu popper. Tá aqui, ó, falando como que é pra fazer e como que vai acontecer a nossa explosão de alegria. Aqui, ó, tá o nosso popper quase pronto. Agora a gente tem que tirar esse papel aqui de baixo, ó. Essa faixinha aqui. Bom, já tiramos a fitinha e agora é só tirar essa parte de baixo aqui, ó. E aqui embaixo estão os acessórios da nossa party poptinhas. E pelos acessórios já dá pra gente palpitar qual vai ser a nossa party poptinhas. Vamos ver. É só puxar pra baixo essa parte roxa. Aqui estão os acessórios, ó. E aqui também a gente tem um guia das party poptinhas. Pra você ver qual você já tem, qual falta pra você completar essa coleção, ó. Tem o nome de todas aqui. Muito fofinhas. E vamos ver qual vai ser o acessório. E se eu já consigo descobrir qual party pop que eu vou ganhar. Ai, que fofa! Olha! Então aqui nos acessórios veio um cupcake. E uma garrafinha. Eu suponho que seja da ala Rainbow. Tem três alas diferentes. A ala dos Cute Animals, que são os animais fofinhos. A ala Rainbow, que é unicórnio e arco-íris. E a ala Winter, que é ala inverno. Então eu suponho que seja da ala Rainbow. Mas vamos ver. Estão preparados? Essa parte é muito legal. Vamos lá. Um, dois, três e... Uuuu! Uuuu! Olha! Eu acertei! É da ala Rainbow mesmo, a minha party pop. Olha que fofinha. Gente, ela é muito fofa. Sério, olha a sainha dela, a roupinha dela. Vamos ver qual que é o nome dela aqui, a Hyundai. Ela é muito linda. Vamos tirar ela daqui, ó. Pra tirar, é só dar uma giradinha. E aqui ela também tem o apoio pra ficar em pé. Vamos ver, ó. Vamos deixar os acessórios aqui do ladinho dela. Galera, também vem um acessório pro cabelo dela, ó. Aqui tá a parte que a gente coloca. Tem o furinho aqui. É só colocar aqui, ó. Ela fica ainda mais fofinha. E além do acessório, também vieram esses confetes aqui, que explodiram junto com a explosão de alegria. E, junto com os confetes, esses adesivos aqui super fofinhos, ó. Dá pra você deixar de decoração junto com as suas pop-partinas. Ou até mesmo colar no seu caderno. É muito legal. Agora, melhor do que aquela festa com uma surpresa. É aquela que tem duas surpresas. Com o pop-partinas surpresa dupla, a sua festa fica ainda melhor. De um lado, uma boneca surpresa. E do outro, um animalzinho surpresa. Além, é claro, dos acessórios e dos confetes que viram adesivos. Então, bora abrir esse daqui. Olhem que fofinhos esses adesivos aqui, ó. Olha, gente. Ai, meu Deus. É um mais fofo que o outro. E também esses acessórios aqui da nossa party pop-tinas. Aqui também vem outro guia da nossa party pop-tinas. E agora, vamos pra parte mais legal. Parte de abrir a nossa party pop-tinas. Então, como eu disse antes, tem aqui uma boneca e um animalzinho. Então, vamos ver. Caramba, olha quanto acessório. Vamos abrir um por um, porque eu tô muito curiosa. Olha que gracinha esse lacinho. Olha que fofinho. Ele tá todo cheio de glitter. E agora, vamos ver o que tem aqui. Um chapeuzinho de festa. Ai, que bonitinho. Um para o próximo. Oh, gente. Olha que graça. Ai, eu queria que ele fosse do tamanho normal pra eu ter um pra mim. E aqui a gente também tem aquela língua de sogra, sabe? De festa. Que você assopra, ela desenrola. E depois enrola de novo. E você assopra de novo. É muito legal. E aqui, vamos ver o último acessório. Outra garrafinha, igual a da nossa outra party pop-tinas. E tem duas garrafinhas também, ó. Essa daqui e essa daqui, ó. Muito fofinhas. Beleza, agora vamos pra nossa explosão de alegria. Vamos ver qual surpresa veio. Então, seguindo aqui, tirar esse adesivo aqui, ó. Pronto. E aí, pra nossa explosão. Três, dois, um e... Uhul! Ai, gente. Que fofa. Ela é dos animais fofinhos. Eu já tava desconfiando por causa do lacinho. Vamos ver aqui, ó. No nosso guia. Vamos ver aqui no nosso guia. Como é o nome dela. Aqui. Essa daqui... É a Riley. Olha que fofa. Ela tá parecendo um tigrinho, assim. Uma tigrinha com essa roupa e com esse lacinho que eu vou colocar agora. Que fofa que ela ficou. Eu gostei ainda mais do look dela com o lacinho. Mas ainda não acabou, porque a gente tem outro popper pra abrir. Pronto. Então, vamos lá. Três, dois, um e... Uhul! Galera, veio outro acessório de festa pra complementar a nossa super festa. Para o Pop Tines. E vai só girar pra tirar ele. Tcharam! Ai, adorei! Agora, sim. Tá tudo completo os acessórios da nossa Riley. E com os confetes, é claro que vieram esses adesivos super fofinhos, ó. E também esses acessórios aqui, ó. Que dá pra nossa Riley ir numa festa mascarada, ó. É muito fofo. Essa daqui eu acho que ficou ainda mais legal, porque complementa o look de tigrinha dela. Aqui, ó. Olha. Fica muito legal. E o balãozinho também, pra festa. Ela pode segurar assim, ó. Adorei todos esses acessórios de festa. E se você quer organizar as suas brincadeiras, eu tenho uma novidade. Com a festa surpresa na caixa, você pode organizar e criar sua própria festa. Com móveis, acessórios, boneca, animalzinho. E além disso, a embalagem parece com uma caixa de presente de verdade. E você pode até reutilizá-la. Bom, pessoal, infelizmente não é hoje que eu vou abrir com vocês esses dois play sets. Mas fiquem ligadinhos aqui no canal, que eu vou fazer um vídeo sim, abrindo essas novidades incríveis com vocês. E aí, gente. Gostaram do vídeo de hoje? Eu quero fazer muita festa e brincar muito com todas as Party Pop Teams. Então, antes de vocês irem, não se esqueçam de deixar o seu like. Porque, fala sério, essas novidades aqui merecem muito like, né? Então, a gente se vê no próximo Descubra o Mundo Brincando. Tchau! Descubra o Mundo Brincando.